Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Na semana passada, eu me dirigi aos presidentes estaduais e municipais e alertei para que deem a devida atenção às mulheres nas instâncias partidárias e estimulem a participação das republicanas na rotina do partido. Se você não acompanhou, eu recomendo que assista. Na mensagem de hoje, quero continuar falando sobre as mulheres. O Republicanos é o primeiro partido a criar o Observatório Nacional de Combate à Violência Política contra a Mulher, que tem como coordenadora nacional a deputada federal Rosângela Gomes, que atualmente está como secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Rosângela, para contextualizar rapidamente, é autora da lei que inseriu no Código Eleitoral o crime de violência política contra a mulher. E eu a convidei para estar à frente do Observatório porque, além de ser uma mulher extremamente competente, tem feito, ao longo dos anos, um mandato brilhante, em especial nas pautas em defesa da mulher. Por isso, tem todas as credenciais para tocar com maestria esse trabalho. O Observatório funcionará como um mecanismo de prevenção da violência política contra a mulher, que, infelizmente, acaba afastando a mulher da política ou inibindo sua disposição em trilhar na vida pública como um agente político. Nosso objetivo é promover dentro do Republicanos um ambiente saudável, seguro, respeitoso, que estimule a participação das mulheres em um ambiente livre de qualquer tipo de violência. Serão promovidas campanhas de conscientização, cursos de formação para instruir filiados e dirigentes, dentre outras ações. Por isso, é importante que você saiba, mulher, que, além de coordenadora do Observatório, a própria deputada Rosângela, infelizmente, também já foi vítima de violência política. Mas foi essa triste experiência que a tornou conhecedora das reais necessidades de uma mulher nessas condições. Então, ela sabe muito bem do que você precisa. Portanto, republicana, caso você esteja vivendo alguma situação nesse sentido, você terá à sua disposição uma equipe acolhedora e capacitada para te receber. Como parte da nossa família republicana, todas vocês, mulheres, serão cuidadas com muito carinho. Para mais informações sobre o Observatório, acesse o nosso portal. Um abraço a todos e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto